Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos e hoje vamos então falar da grande sequela do Matrix, chamada The Matrix Reloaded Recarregamento Total a bombá-los todos e aí está, The Matrix Reloaded, a bombá-los todos aqui podem ver os gajos já a prepararem-se para mais uma guerrinha aqui o homem já está preparado, já se autodescobriu que é Memo the One e aí eles sabem para aquilo que vão e sabem que vai haver uma guerra do cané que eles vão ter que estar à altura dessa guerra contra as máquinas e explodir com eles todos por acaso isto eu já não vejo há algum tempo mas sei que é uma guerra do cané o próprio Neo agora já sabe que é o The One e já sabe para aquilo que vai depois a nível de extras temos introdução outra vez, mais dois documentários os filósofos, Dr. Cornel West galeria de documentários por trás das câmeras behind the scenes entre The Matrix o jogo eu joguei este jogo todo para PC na altura eram para os 4 CDs, joguei, na boa também joguei o The Matrix, Path of Neo esse eu adorei, era meio boé mesmo esse foi excelente qualquer dia estão-lhes a lançarem um jogo para a PS4 ou para a PS5 bem para a PS4 já não acredito que os jogares agora estão só a ficar na 5 o problema é que não há 5 para comprar eu estou à espera de uma 5 até hoje por isso que continuo a jogar na 4 tenho ali muitos jogos ainda para jogar na 4 enquanto eu estou a jogar o Tomb Raider o Tomb Raider, aquele que é o Underworld ou que é o nome daquilo não é Underworld nada este é o Tomb Raider, é o último, é o de 2018 é aquele que é passado nos Incas que ela anda lá nos Incas, não me lembro agora do nome daquilo sei que é Tomb Raider lá nos Incas, não é Underworld, é outro nome não é Rise of Tomb Raider, quem é que não me lembro agora o nome mas pronto, sei que é Tomb Raider qualquer coisa, é o último que saiu é esse que eu estou a jogar, com os outros eu já joguei Rise of Tomb Raider já joguei, o Definitive Edition já joguei até joguei para PC, voltei a jogar na PS4 agora estou a jogar isso já vou para em 5 horas de jogo, vou adiantado mas aqui lá acho que só para umas 15 por isso ainda falta um bocado mas pronto, estou a interdito nesse depois temos 23 cenas de ação a corrida de coches, de coches que é de carros mais de 9 curtas-metragens, até tipo de turetos pequenas galeria de documentários, a casa de chá galeria, mais 5 curtas, mais 4 curtas, mais 2, os exilados a roupa, videoclipe musical Sleeping Awake de P.O.D. trailers cinematográficos e TV spots, a bombá-los todos depois já sabemos para aquilo que a gente vai temos o grande Neo, disposto a tudo para ajudar a Trinity na luta contra os malucos todos dos agentes e desta malta toda das máquinas e o gajo sabe para aquilo que vai acho que é neste filme que já entra essa Niobe tal gaja que casou lá com o homem dessas estaladas é, já entra ela, já está aqui no elenco temos o Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Ann Moss Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Gloria Foster este gajo, a Pinkett Smith, não era para ter feito o papel de Niobe quem era para ter feito o papel de Niobe era aquela miúda que entrou no Romeo deve morrer que era a Laia, que era a cantora, mas como ela faleceu, coitada, no acidente do avião das Bahamas foi substituída por esta mas pronto, tudo bem isto é produzido por Joel Silver, a gente já sabe para aquilo que vai e aí está, 2003 é um grande filme, The Matrix Reloaded é uma grande guerra, tem uns gajos que são génios com poderes e o caneco tem uma grande sequência na autostrada com tudo a expolir, isso eu lembro-me, que é excelente pá, eu praticamente já não vejo este segundo há muito tempo, vejo muitas vezes o primeiro mas o segundo já não vejo há algum tempo tenho que voltar a revisitar, já não me lembro bem mas lembro-me dessa cena dessa cena dos caminhos a chocarem assim de frente um contra o outro é excelente e o Keanu Reeves a voar e o Morphe ele dizia, he's the one, tipo, todo contente pá, o filme é excelente e eu recomendo e aconselho, aí está, The Matrix Reloaded vejam também que não se vão arrepender, é fixe acho que o que deixou mais adiante foi o terceiro capítulo mas eu até gostei também, por acaso gostei de mim, da turma toda nós nos despedimos em alta e como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem e aí e aí e aí e aí